Olha só, a realidade é que muitos profissionais são dispensados do trabalho, às vezes, a partir dos 40 anos, por causa de estereótipos. Eles seriam mais caros para as empresas, teriam mais dificuldades com a tecnologia e demonstrariam mais resistência às mudanças. Esse tipo de preconceito tem nome, se chama o etarismo. Ele leva a distorções que causam prejuízos financeiros, sociais e de saúde, inclusive mental. Então, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos discutir como esses jovens, entre aspas, com mais de 40 anos, podem passar de invisíveis para assumirem o seu protagonismo e romper esses desafios. É claro, também mostrar que as empresas possam ganhar mais com essas políticas de diversidade para os profissionais mais experientes. E a gente tem aqui com a gente o Mauro Van Stock. Ele tem 30 anos de experiência em comunicação. Foi nomeado LinkedIn Top of Voice e atua como mentor de executivos sobre marca profissional. Ele é sócio, fundador da Hub 40+, que é uma consultoria focada no público acima de 40 anos. Mauro, seja bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. E abordar esse tema, para mim, é uma satisfação imensa também. Eu vou tirar da raiz, muitas vezes, das empresas, da sociedade, esses preconceitos que você mencionou muito bem, preconceito etário. E você falou de etarismo, tem outros nomes também, como ageísmo ou idadismo. Todos eles se referem exatamente ao preconceito etário. E quando eu falo preconceito etário, estou me referindo aos dois lados. Do mais jovem em relação ao mais velho, do mais velho em relação ao mais novo. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa recente que detectou, olha só, que uma em cada duas pessoas no mundo já tiveram algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. E quando a gente começa a colocar os números, a gente está falando de bilhões de pessoas. Olha que caos que isso propicia em todos os sentidos. Então, a gente tem muito aqui que falar desse tema, que é super importante. E eu já queria fazer a primeira pergunta, porque eu já estou incluído nesse time, né? Eu tenho 42, vou para os 4.3 logo, logo. E eu tenho esse episódio hoje, é muito especial. Quando que você descobriu a sua vocação por trabalhar com essa causa importante, que é o etarismo no mercado de trabalho? Eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico, antes da gente começar realmente aqui na nossa pauta. Primeiro, eu queria pegar o teu gancho, tem uma frase que fala que a vida começa aos 40, né? Então, pegando isso, eu acredito que essa frase está totalmente deturpada, né? A vida pode começar quando a gente quiser. Pode começar quando a gente nasce, que é o ideal. Pode começar com 20, 30 anos, 40 anos, 60 e até 90. A vida começa quando a gente resolve fazer acontecer, quando a gente tem ânsia de viver e tem ânsia para aprender. Inclusive, são pessoas... Há uma nomenclatura que fala que é os Êngeles ou perêmios, que são pessoas que se agrupam por terem, ou não terem idade, mas por terem interesses, comportamentos e perspectivas comuns. Pessoas que querem vivenciar o dia a dia e trazem a felicidade para esse dia a dia. E respondendo a tua pergunta, onde isso começou? Isso, na verdade, está meio que enraizado, porque quando a gente fala de dietarismo, fala sobre abordando esse tema, é só a gente olhar o nosso entorno. Nós temos pais, nós temos avós que vivem essa situação. Então, é que a gente começa a perceber a importância dentro da nossa própria casa. Depois a gente estende isso para o mundo corporativo e para a sociedade, a gente começa a perceber o potencial nesse universo que é humano por trás do etarismo. Como é que a pessoa pode ser preconceituosa em todos os sentidos? Como é que não pode respeitar o outro? Meu Deus, todos nós temos várias diversidades, várias, de raça, de gênero, de idade. Então, e muitas outras, naturalmente. E mais ainda, a diversidade etária, ela abraça todas as outras diversidades, porque todos nós estamos envelhecendo todos os dias, independente se nós temos 20 ou se temos 80 ou 90 anos. Então, onde que isso surgiu em termos profissionais para mim? Eu, há 30 anos, faço biografias. Uma empresa, é uma empresa de comunicação e entre os projetos que nós realizamos são livros e biografias. E através da biografia, essa pessoa deixa um legado. Legado para a família, legado para a sociedade e legado através do momento histórico que ela presenciou. Levar as décadas que ela viveu. E para essa pessoa, na hora que ela começa a construir esse livro, ela começa a perceber o quão rico ela é. Quanto ela conseguiu impactar as pessoas. Quantos amigos ela fez reais. Quanto isso foi benéfico para aqueles que estavam ao seu entorno. Quantos filhos, quantas famílias que ela construiu. Que geração de conhecimento propiciou para o mercado de trabalho. E aí ela começa até a se autoconhecer melhor. Então é muito interessante quando a gente vê uma pessoa que começa um livro, na hora que ela termina essa biografia, ela é uma outra pessoa. Isso começou lá atrás. Continua evoluindo, porque eu faço vários tipos de biografias para vários tipos de executivos. E mais recentemente a gente criou o Hub 40+, que é exatamente uma consultoria voltada para o público acima dos 40 anos. Onde a gente atua muito com mercado de trabalho, potenciais e oportunidades. E por outro lado, mercado de consumo. Então a gente aborda esses dois níveis. Fora outros projetos também de mentorias, de palestras que nós fazemos dentro do mundo corporativo. E para trazer esse tema. E hoje eu também sou colunista da revista Exame, colunista do portal Terra, colunista do Rock in Rio, colunista de vários outros veículos. Onde a gente procura também, através desse espaço, expandir um pouco mais esse tema. Poxa, já começamos esse episódio com tanta informação valiosa. Mas a gente vai continuar esse papo aqui, porque a gente tem mais duas pessoas maravilhosas nesse podcast. O primeiro deles, eu vou apresentar antes que o primeiro. O primeiro é o último, né? Mas os últimos serão os primeiros. O homem que gosta muito. Nunca vi ninguém gostar tanto de bolinho de arroz como Clayton Lúcio. Mas antes, ela, a perfumada, a menina itinerante de Nova York, Londres, Sidney, Bá Rodrigues. E aí, Bá? Olá, Fábio Oliveira. Olá, Insiders. Oi, Mauro. Seja muito bem-vindo. Olha, eu ainda não cheguei nesse nível global, assim, né? Mas muito obrigada pelo Cheirosa. Para quem não está vendo, Fábio está com as madeixas novas, foi dar um retato no cabelinho hoje, né? Foi agora, quase desistindo. Para chegar aqui no voo das pombas, para conversar com o Mauro. Tem que estar bem aqui no Série Cast. Tem que chegar pleníssimo, honrando os seus cabelos grisalhos belíssimos. Não é mesmo? Afinal, 42 anos de história, tem que estar ali representados plenamente. Já está faltando uns aqui, viu? Está caindo uns cabelinhos aqui. Estou ficando preocupada. Está caindo os paralelos do sucesso. A vida, para mim, começou aos 40. Eu concordo com o Mauro, viu? Olha, então... Melhor fase da minha vida. Então, eu estou um embrião ainda, porque eu estou no alto dos meus 34, assim como o Cleiton Lúcio, que vou apresentar agora, né? O pai das luzes, o pai de todos os bolinhos de arroz, se o pai é o pai do cachorro quente, o Cleiton é do bolinho de arroz, ele, que é o rei de santos e adjacências, a pedra fundamental do nosso guide color aqui. Cleiton Lúcio, você não tem muito cabelo, né? Não dá para falar que tem branco. Eu tenho muito branco escondido aqui. É, realmente. Cabelo me falta, né? Com os 34 anos, já estou começando a ter as entradinhas. Mas tudo bem, não ligo. Como diria a música, quando você olha no espelho, você acha que está velho e acabado? Polêmica, a gente vai começar esse episódio com polêmica. Vou perguntar para o Mauro se isso é real ou se é balela. Eu acho que o Mauro vai falar para a gente que isso daí ficou para trás. Essa história de olhar no espelho e dizer Mauro, fala para a gente aqui rapidinho. É balela, né? Hoje em dia, ninguém mais fica velho e acabado se olhando no espelho com 40 anos, né? Isso não existe. Não existe isso. O importante é saber a pessoa poder se entender, né? E saber se ela está velha ou está envelhecendo. Eu até fiz um artigo agora que eu falei a diferença entre as duas coisas. Você pode ser velho com 20 anos e velho com 90. E pode envelhecer todos os dias de maneira ativa, né? Aprendendo e vivendo plenamente o seu dia a dia, né? Eu acho que é por aí, né, Cleiton? Concorda comigo? Eu concordo. Mas, pô, se você for pegar as músicas dos anos 90, nenhuma se salva, né? É uma época, assim, que as coisas, assim, ligadas a preconceitos estavam bombando ainda e era normal. Foi na época, né? Porque eu falo dessa música porque é um pagode meio antigo, né? Mas a questão etarista, realmente, ela é muito importante para a gente discutir. Até porque todos, ou pelo menos aqueles que tiveram sorte, chegarão lá, né? Mauro, para começar, eu queria te fazer o seguinte, né? Eu queria te perguntar o seguinte. A maior parte das empresas, até aquelas que têm políticas de diversidade e inclusão, não cuidam das questões geracionais, certo? Eu pergunto isso porque, assim, existe um discurso entre as empresas de que não existe espaço em suas práticas para discriminação etária. Mas os números acabam discordando disso. Porque, apesar de as pessoas com mais de 50 anos fazerem parte de 26% da população, hoje, apenas 4% dos funcionários estão nessa faixa etária, segundo a Great Place to Work. Então, eu pergunto por que isso ocorre? Já que, independentemente de gênero ou idade, nós todos iremos sofrer, quer dizer, nós todos iremos passar pelo envelhecimento. Por que ainda, então, existe essa questão etarista? Excelente questão, Treiton, até porque, na minha visão, é uma contradição pura. Eu vou te dar alguns exemplos. Você falou de números, 26% da população e 50% a mais hoje no Brasil. Eu vou dar outros números. Pegando isso, a dali, a gente está falando de quase 60 milhões de pessoas no Brasil acima de 50 anos. Então, eu vou falar de um número concreto, milhões. Não é simples. Quase 60 milhões. E eles precisam ter vez e voz. Acabou de ser uma pesquisa agora, que foi feita pela Globo, dizendo que esse público, 76% desse público, ou é responsável exclusivamente pela renda familiar, ou contribui enormemente, mas eu vou dizer que tem 6% com essa renda como prioritário, como primeiro provedor dessa renda. Então, esse público, ele faz diferença aonde ele estiver. Pegando no mundo corporativo, a média de idade do Seus, das principais empresas do Brasil, listadas na Bolsa de Valores, é de quase 54 anos. Então, aí que vem a contradição que eu falei. Como é que a liderança tem a cidade e não contrata pessoas da cidade? E aí, eu entro com outra provocação também. quanto vale a experiência adquirida em várias décadas de carreira? Quanto vale a experiência adquirida através de crises econômicas que nós passávamos antigamente, três, quatro planos econômicos, cinco planos econômicos? Quanto vale ter vivenciado em loco sete moedas no Brasil? Quanto vale ter vivido num mundo que não existia internet? eu não sei se os mais jovens sabem, que não existia internet, na vida inteira não existia internet. A internet é muito recente. E o Google? A gente pesquisava na mão, manualmente. Quanto vale as pessoas que pesquisavam em bibliotecas reais, presenciais, parças, com a biblioteca britânica, tanta... A gente buscava a informação de maneira muito mais difícil. Quanto vale essa riqueza toda? Então, quando a gente consegue levar esse público com todo esse know-how, levando inteligência emocional, levando respeito, levando também network acumulado em tantos anos de carreira, quanto vale isso para aquela empresa? Com erros que aquelas pessoas já cometeram no passado e que serviram de aprendizado e possivelmente não vão mais se repetir. Agora, o que eu falo é que a gente precisa ter erros novos, não repetir aqueles erros antigos. dentro daquele ambiente já teve alguém que passou por aquele erro, olha a experiência aí, olha, encurtando distâncias, e tempo e a parte financeira, o dinheiro também daquela empresa. Quanto vale a integração entre as gerações, a troca entre o mais jovem e uma pessoa que é mais velha? Quanto vale isso para o mundo corporativo? Quanto vale para aquela empresa que pode gerar muito mais criatividade, pode gerar muito mais produtividade? E olha, eu usei duas palavras aí que rimam com diversidade. E dentro delas, dessas três palavrinhas mágicas, tem a palavra idade. Quanto vale tudo isso? E aí, essa provocação que eu quero fazer para os líderes, para os executivos, enfim, para aqueles que contratam profissionais para qualquer tipo de função. A gente vê muito também, eu recebo vários tipos de pedido de emprego, eu vejo anunciando, limite da vaga 33 anos, limite da... Como assim 33 anos? Primeiro, que é proibido por lei. Segundo, quem garante que aquele que tem 34 anos não tem capacidade de descer aquele carro? Por que eu limite... 33 anos e 7 meses e 4 dias, é isso? Vamos parar com isso. Outra coisa é a aposentadoria compulsória. Você chega a várias empresas grandes no Brasil, 62 anos, 65 anos, você precisa obrigatoriamente sair daquela cadeira de presidente, por exemplo. Ora, se eu estou entregando resultado, se eu estou respeitado pelo mercado, por que que obrigatoriamente eu preciso sair daquele cargo para renovar? Renovar o quê? Eu estou entregando resultado, se eu não estiver entregando, ok, eu saio. Mas eu estou sendo respeitado lá, estou fazendo a minha função, por que eu tenho que sair? Apenas porque eu assoprei a velhinha de aniversário no dia anterior? ou seja, hoje eu assopo a velhinha, amanhã eu já não tenho mais função? Eu sou nulo aos 62 anos? É isso? Como que eu vou viver mais 30 anos de vida que eu terei? Que desafio? Como? Então, essa é a grande questão, como a sociedade está se preparando para isso? Sociedade, não estou falando de empresa só, não, não estou falando de sociedade como o todo. Mauro, você falou muito sobre essa questão, né, dessa faixa etária que contribui muito, né, para a renda familiar, que não quer parar, e isso que você falou agora, de soprar a velhinha num dia, é como se você apagasse, então, toda a sua experiência de vida em um dia por causa dessa questão, né, de virar a chave, eu vou dar um exemplo perto aqui de mim, né, minha avó com 80, minha mãe com 61, minha mãe está buscando uma vaga no mercado e é super difícil, justamente por causa dessa questão que você trouxe do preconceito etário, da questão até de falta de preparo para certos cargos, né, cargos um pouco mais simples, que exigem pessoas mais novas, né, assim, de uma maneira muito ignorante, vamos dizer assim, né, quanto uma pessoa mais velha pode sim colaborar com a sua recepção, sendo sua secretária, até pelo modo de tratar outras pessoas, né, e muitas vezes a questão, como você disse, de um dia a mais ou um dia a menos faz a diferença na contratação dessa pessoa. Você citou duas palavras que me chamaram muita atenção por ter a idade no meio, que é a criatividade e a diversidade, né, então eu queria saber de você, para a gente aprofundar essa questão, quais são as vantagens, além de todas essas que você já trouxe aqui para a gente, para as empresas contratarem essas pessoas mais maduras, né, o que os profissionais e as empresas ganham com essas pessoas mais experientes? Ganho em todos os sentidos, ganho pela troca, esse pessoal mais velho, por exemplo, pode fazer uma mentoria, pode importar caminho da empresa, pode integrar outros tipos de vivência que ele já teve e contribuir com o dia a dia daquela empresa, enfim, é enorme, isso tanto do ponto de vista dentro da empresa como do mercado de consumo também, vou dar um exemplo claro sobre isso, vou pegar uma telecom, né, presencial, uma loja, de telefonia, se só tem jovem atendendo lá naquela loja e entra uma pessoa, por exemplo, de 70 anos, ele vai ser atendido por um jovem, um jovem tem toda a qualificação técnica para apresentar os celulares, mas será que esse jovem tem a linguagem desses 70 a mais? Será que esse 70 a mais ao entrar naquela loja vai se ver identificado com aquele jovem de 20 anos? 20 anos para 20 anos, ok, perfeito, cada um fala a sua linguagem, mas o 70 para o 20, talvez o ritmo seja diferente também, então, é uma comprovação de que é muito mais pela necessidade mesmo de integrar e gerar resultado, a gente está falando também de outra palavrinha que rima com isso, que é a rentabilidade, já foi comprovado do que dentro de rentabilidade também tem idade, gera resultado financeiro para aquela empresa. E aí, vou voltar um pouquinho no teu questionamento antes da tua pergunta, que você, peraí teu exemplo, tem vários casos de pessoas acima de 80, de 90 anos, eu até cito isso no meu LinkedIn, todos os dias eu dou o exemplo, praticamente, de pessoas que se reinventaram, que se juntaram às novas gerações, por exemplo, e lançaram uma conta no Instagram para vender produtos. Então, a nova geração é responsável para a tecnologia, por exemplo, responder e tal, e a pessoa mais velha de 80, 90 anos, isso é real, ela vai lá e coloca o rosto, ela faz o produto, cada um divide as funções, e o resultado às vezes é enorme, é gigante, já tem casos de profissionais desse tipo que fazem hoje lives, falando sobre empreendedorismo empreendedorismo aos 90 anos, e o outro caso que eu vou acertar para vocês, tem uma menina que tem 90 anos, em que ela foi eleita agora a mais velha youtuber de games do mundo, o que significa? Eu nem sei o que é youtuber de games, e ela é a mais velha do mundo, 90 anos, ela entrou para o Guinness Book, olha que incrível, aí a pergunta que eu faço é o seguinte, será que ela sempre sonhou conhecer o YouTube de games? Será que a outra que tem 90 anos sempre sonhou em ter uma página no Instagram? Eles se reinventaram, e todo dia estão se reinventando, e estão vendo novidades, e estão vivendo. E eles estão dando uma coisa fundamental que rima também com todas essas palavras, que é credibilidade, ali a maturidade deles traz a credibilidade para a marca, para o produto, enfim, quantas rimas a gente tem com a idade aí. Exatamente isso. E a grande questão é a seguinte, se a gente vai viver até os 90, até os 100 anos, muito em breve, porque hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos, caiu um pouquinho em quatro anos pela pandemia, mas eu estou pegando o dado do IBGE de 2020, como vai ser, quais vão ser os nossos desafios em termos de saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, sem entrar no meio da religião, saúde relacional, que é extremamente vinculada à felicidade, e saúde financeira. Esses pilares, como é que a gente vai poder atender nesses 30 anos, 30, 20, 40 anos adicionais que nós vamos ter na nossa vida? Ou a gente vai ficar em casa vendo televisão, de braços cruzados, e achando que a gente está aposentado? Com que dinheiro a gente vai se aposentar nesses 40 anos que a gente vai precisar de dinheiro também? E aí, como é que fica isso? Eu queria até contribuir, já pegando o seu gancho, que a gente fala muito da economia prateada. O brasileiro maduro, hoje, ele movimenta em torno de 1,6 trilhões de reais por ano, e essa montanha só tende a crescer, segundo dados do Bank of America. São dados recentes que foram divulgados agora. Eu vou só cumprimentar, o último número parece que já aumentou para 1,8 milhão reais. Então, já está subindo. Está subindo. O último número que eu recebi é de 15 trilhões de dólares. É a terceira economia, a maior economia do mundo. Muito legal, Mauro. Excelente. Obrigado pela atualização dos números. Eu tinha aqui como último, então não é o último. a gente vê até, inclusive, em países maduros, Estados Unidos, na Europa, muitos profissionais mais maduros trabalhando, por exemplo, em lojas, em redes de fast food. Você nota a diferença do atendimento, o como você é acolhido na loja, você vai em uma pizza hut dos Estados Unidos, o quanto o profissional mais experiente consegue te acolher e o quanto isso poderia ser aplicado aqui no Brasil também. E quanto isso não abriu de quantas vagas. É para a Disney, né, Fábio? Na Disney, né? Na Disney. A gente vê na Disney. Sensacional. Eu não sei como isso não foi replicado ainda no Brasil. Uma boa prática dessa, tão explorada nos Estados Unidos e na Europa, não está aqui no Brasil ainda. Mauro, mas por que as empresas olham para o quadro do público 40 a mais? você falou que no topo da liderança isso não é um problema. Mas na base, por que elas não se tornam atraentes para as empresas? Já que a gente está falando dessa economia prateada, que você bem atualizou os números, por que as empresas não estão olhando para esse público da base? Tem explicações disso? Razões? O que você poderia falar para a gente, Mauro? Eu acho que é o estereótipo, o preconceito enraizado na sociedade como um todo que se reflete no mundo corporativo. Na medida em que as empresas começaram a perceber, elas estão começando agora a lançarem produtos específicos, a lançarem vagas específicas para 50 a mais, por exemplo, lançarem, como eu falei, produtos também, referindo ao mercado de consumo também, mais específicos para isso. Hoje a gente tem, por exemplo, a academia de ginástica voltada para o público 50 a mais exclusivamente. Nós temos supermercados que são adaptados para o público 60 a mais na Alemanha, por exemplo, que tem um projeto desse tipo. Tem vários e vários projetos voltados para esse público, especificamente para esse público. Inclusive, garotas, propaganda, garotas, propaganda, estão voltando aí à mídia, também mais velhas. E quando eu falo garoto, estou me referindo a pelo menos ter 70 a mais. Então, esse movimento está começando a ser imputido tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de consumo. E as empresas que não perceberem esse movimento vão ficar para trás. Eu fiz recentemente um projeto muito grande que a gente queria entrevistar empresas de grande porte sobre as ações que elas estavam fazendo para a contratação ou pelo menos para oportunidades de empresa pública. E de talvez 12, 13 que a gente entrou em contato, a gente conseguiu 5, 6. Por quê? Porque as outras alegaram que não tinham ainda nada desenvolvido por esse povo. Então, a diversidade etária ela é a penúltima em relação às demais diversidades por uma série de razões. A gente fala de diversidade racial, fala de diversidade de gênero e por aí vai. Porque tem todo um histórico, às vezes tem cotas na PCD, por aí vai tem até cotas. Ok, todas são igualmente importantes. E eu falei penúltimo porque no último gráfico que a gente recebeu, a diversidade etária só está acima dos outros, que vem na tabelinha lá. Então, para não dizer que é o último, eu falei penúltimo. Então, e a diversidade etária que eu falei abraça todas as outras. O que a gente tem que fazer? Por que a gente não pega os 50 a mais que seja da raça X ou seja uma mulher ou seja o PCD? Por que não pode fazer isso também? A qualificação é a mesma. Se cada uma dessas diversidades está dentro do perfil exigido pela empresa, tem que mostrar se aquele profissional é ou não qualificado para ocupar aquela vaga. E não se a idade ou da raça ou do gênero ou da religião dele vai influenciar alguma coisa. Então, isso é uma questão que as empresas começaram a perceber isso agora e aí começam outros tipos de projetos que eu acho extremamente válidos além do mercado formal. porque quando a gente fala do mercado formal a gente está falando hoje de 14 milhões de desempregados. Por outro lado, a gente tem no Brasil mais empreendedores do que CLT. E dentro desses empreendedores que nós temos olha só o número 49% dos empreendedores brasileiros e aí vamos falar em milhões de novo tá Cleila? 26 milhões são 50 a mais. Então, olha a representatividade que isso tem. E quando a gente vai um pouquinho mais pra frente em termos etários os 65 mais são aqueles que mais empregam no Brasil proporcionalmente falando. Então, geração de emprego também. Então, olha quanto que a gente está falando aí de benefícios quanto é importante trazer esse profissional pra que eles se juntem aos outros que é mais nobres do que ele não há problema nenhum em relação a isso e formar uma equipe que seja competente e entregue valor para o mercado. Aproveitando esse gancho eu queria te mistificar de uma vez por todas o conceito de startups que a startup é só para a juventude. Isso são várias pesquisas que demonstram que as startups de sucesso em termos globais não estou falando só do Brasil estou falando do mundo. tem entre seus fundadores 50 anos. A média de idade é de 45 anos das startups de sucesso. Então, outra vez, a integração das gerações faz toda a diferença quando a gente fala de sucesso e não de startup. De startup qualquer um pode abrir. Ter sucesso você depende muito da experiência da maturidade da inteligência emocional da liderança do network e por aí várias qualificações tanto RIDE como Soft Skills desses 50 anos. Exatamente. A experiência faz toda a diferença principalmente quando você está testando novas tecnologias ou novos produtos. Então, se você não tem uma base para se guiar as pessoas que têm experiência que passaram como você disse lá no começo da entrevista crises econômicas que passaram sob situações de grande estresse trazem essa bagagem que pode ajudar as startups, sim. Mauro, queria sair um pouco do tema rapidinho para te conhecer um pouco melhor. Eu queria te fazer uma pergunta bem simples assim. Aí é que morre que tem que ter feito. Não, imagina. Eu queria saber o seguinte, Mauro. O que o Mauro mais ama fazer quando ele não está trabalhando? Meu Deus, me pegou de improviso agora. Caramba. Vamos lá. Eu gosto muito de esporte, gosto de leitura, gosto de filmes, séries. Hoje em dia, com a pandemia, isso que virou um hábito, não tem muito jeito. E gosto principalmente de viajar, coisa que não foi possível agora nesses dois últimos anos, que a gente ficou meio encalzurado. Mas a viagem que eu me refiro, o Cleito, aproveitando a pergunta, é sempre uma viagem que não é de trabalho, naturalmente, mas é uma viagem de conhecimento. Eu não gosto de ficar parado na piscina, eu olhando para o céu e por aí vai. Então, eu preciso conhecer os lugares, a cultura daquele lugar, como é o comportamento daquela gente lá. Então, essa curiosidade, para mim, é fundamental. Eu preciso conversar com as pessoas, entender o dia a dia, ver como é que funciona aquela situação, aquela cidade, porque isso não tem graça para mim, ter que adquirir novos conhecimentos e trocar com as pessoas. Eu acho que é isso que é riquíssimo. Você já falou que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. A gente aprende com podcast, aprende com live, aprende com palestra, mas aprende principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Aprende com o poqueiro, aprende com o porteiro, aprende com o que está fazendo aquilo, porque todos nós temos uma história de vida riquíssima e única. Então, na medida que a gente consegue respeitar o outro, entender a realidade do outro e trocar com o outro, é um aprendizado, aprendizado muito. E é isso que eu consigo entender. Eu acho que a gente tem que fazer ter hobbies, o equilíbrio é fundamental, a saúde mental, a diversão faz parte, inclusive estudos comprovando que a produtividade cai depois de um determinado momento. Então, se você está trabalhando oito, dez horas seguidas, você parou um pouco de ser produtivo, porque a mente já não aguenta mais, nem de o físico, dependendo da situação, já não aguenta mais. Então, você tem que dar uma pausa de várias maneiras diferentes. Isso acontece no dia a dia também. Então, é importante dar esse stop aí, fazer outra coisa que a gente gosta para poder distrair um pouquinho essa mente. O Mauro, qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer? Fiquei curioso. Eu gosto muito de uma cidade que eu acho é uma cidade muito pequena, fica no Brasil, vou valorizar também o Brasil aqui, mas que eu acho que é uma cidade muito simpática e é muito tranquila, que é Gramado. Gramado eu acho que tem uma pegada e é muito calorosa, acolhe muito e é muito alto astral. Apesar de uma cidade muito pequenininha que a gente conhece em duas horas, é uma cidade que eu acho que traz uma positividade, traz algo bacana. Então, quem puder, eu acho que vale a pena conhecer o Gramado. Já vou incluir aqui nos meus roteiros, então, itinerantes de próximas viagens ou incluir Gramado. Mas voltando para a nossa pauta agora, Mauro, você falou que as empresas, não todas, pelo contrário, a grande maioria hoje ainda não tem iniciativas de atração e retenção de talentos maduros. Então, eu queria saber de você quais são as formas que as empresas podem implementar para atrair esse público? Primeiro, a gente está vivenciando um momento que é um momento complicadíssimo em termos de emprego. A gente passa por uma reformulação, reinvenção da palavra na minha trabalho. Antigamente, a gente fazia, tinha um tripé, que era a educação. Chegava lá com uns 20 e poucos anos e a gente se formava, ok, não preciso mais estudar de alguma forma, exagerando, claro. Depois entrava no emprego, estágio, emprego, por aí vai. E chegava aos 60 anos um pouquinho antes da gente faleciente e ficava postado. Então, era mais ou menos assim que funcionava. Hoje em dia, isso mudou radicalmente. Porque, primeiro, a educação é ao longo da vida inteira, o tempo todo. Se a gente não se reinventar em termos de aprendizado, não adianta. Segundo, que o emprego virou trabalho. Você tem novas formas de remuneração. E aposentadoria também não existe muito. Você pode aproveitar a vida ao longo da vida, e não depois de aposentado. Depois de 60, 70, 80 anos, e hoje mais ainda, cada vez mais tarde, a gente vai se aposentar e vai fazer o quê? Aposentado. Ah, o primeiro mês eu vou viajar. Tá, e depois? Eu tenho mais tempo. E aí, vai fazer o quê? Não, depois eu vou ler. Tá bom, vai ficar quanto tempo lendo. Então, você tem que fazer alguma coisa. E mais, a gente tem que socializar. Uma grande característica da felicidade e a socialização. Então, isso é importantíssimo. Não precisa de trabalho voluntário, não precisa de trabalho remunerado, não importa o que você está fazendo, não importa, é que você não é sedentário em todo o sentido da palavra. E aí, as formas que a gente tem do trabalho, como você perguntou, são várias, tirando a CLT. Vamos excluir nesse momento isso. Então, por exemplo, tem um programa que oferece recrutor, consultor em 60 mais. Uma farmacêutica lançou esse programa. Então, está valorizando a experiência e é um trabalho pontual para o projeto. Então, ok, você fica um ano naquela farmacêutica ou menos tempo até se for entregar aquele projeto. É uma consultoria. Perfeito. Pode ser uma alternativa. tem um outro programa que é, por exemplo, da MagSeguros, do Grupo Mundo Geral Egon, que lançou agora um programa de capacitação, ou seja, treinamento totalmente remunerado para esse profissional 50 a mais. E que no final desse programa, que demora seis meses, ele pode ter a habilitação da SUSEP e virar corretor de seguros e vender os seguros através da própria MagSeguros, que está por trás desse treinamento. tudo de forma remunerada. Então, olha que bacana, porque está aproveitando o conhecimento, o aprendizado, a experiência desse profissional de maneira salutar, diferente de outros programas que são midiáticos. O que eu chamo de programa midiático? Algumas empresas que lançam programas de estágio para 50 a mais, 60 a mais. No seu conto, esses programas. mas a quantidade de profissionais, 50, 60, 70 a mais, que estão estudando hoje é muito menor do que aqueles que estão desempregados. Então, claro que você pode ter um programa desse tipo também. É válido. Inclusive, essa faixa etária foi a que mais cresceu em termos de matrículas nas universidades. Foi 57% em comparação com os mais novos, que foram 9%. Então, olha quanto há um potencial de conhecimento nesse público. Mas voltando para o estágio, o que significa? Então, algumas dessas empresas oferecem um programa de estágio para esse público, mas você tem que estar estudando no terceiro período da faculdade X, tem que estar com experiência e tal, tem que morar no lugar tal. Então, uma série de características e requisitos lá que você vai encontrar com outros profissionais. Não, mas aí eu, quanto empresa, estou abrindo oportunidades para os 50 a mais. Não está abrindo? Você está utilizando esse fator para ter uma projeção midiática. Uma vez eu coloquei uma vaga dessa. O que houve de críticas para a empresa, percebendo que não era real, que não era genuíno, foi absurdo. Então, quando você fizer um movimento, quando essa empresa resolver para o mercado, tem que ser de maneira real. Como eu citei, essa farmacêutica e a MagSegur, que são projetos que estão fazendo a diferença, estão impactando de maneira real. E é exatamente isso. eu até falo que a gente é quem a gente impacta. Quando as empresas conseguem levar isso, tanto em termos de imagem, como em termos de transformação, para aquele profissional, porque ele fica muito mais, se dando dignidade para ele, o emprego ou o projeto, está dando dignidade para ele. E ele está sustentando a família. E sustentando a família, ele move a economia. E na hora que move a economia, está movimentando a sociedade também, e está matando de alguma forma também o etarismo, o preconceito etarismo. Então, olha o quanto isso é benéfico, apenas dando uma oportunidade para esse tipo de profissional. Poxa, é muito legal, Mauro, tudo o que você falou. Agora a gente tem que cumprir a nossa promessa aqui no Insidercast do início do episódio, para trazer as dicas para os jovens com mais de 40 anos, como que eles podem passar de invisíveis para assumirem o seu protagonismo e romper os desafios. Vou contar uma história pessoal. Quando eu resolvi empreender com 41 anos, muita gente falou que eu já estava velho, que não valia a pena eu fazer isso, porque eu estava largando o emprego de 8 anos, CLT, para empreender. Eu falei, você está louco, você está velho, você não pode fazer isso. Então, eu queria que você desse essas dicas e que as pessoas tirem esses estereótipos, porque às vezes a gente mesmo, plus 40, plus 50, 60, a gente se põe uma limitação na gente mesmo, quando na verdade a gente não se pode colocar nessa limitação. É a gente que faz a diferença. Justamente isso. Essa pergunta é maravilhosa. É muito interessante porque a gente vai viver mais e a gente precisa estar atuando no mercado de trabalho. então, vou pegar alguns exemplos mundiais, inclusive. Primeiro, a gente vai... A expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos, em 1940, não era daquilo de 40, mas eram de 45 anos. O velhinho era assim, qualificado, não tinha 41, 42 anos, já era velhinho naquela época. E a gente vai viver, está vivendo muito mais agora. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na década de 40, 50, até antes disso, ou seja, a expectativa de vida era muito mais baixa do que nós temos hoje, teve 3, ou 4, ou 5, ou milhares de profissionais que se reinventaram após os 50 anos. Eu estou falando de uma época que a expectativa de vida era de 45, mais ou menos. e não só promoveram inovação no mercado, mas uma disrupção. Eu estou falando, por exemplo, de pessoas, profissionais que criaram Coca-Cola, a IBM, o McDonald, profissionais acima dos 50 anos na época deles. Olha quanto que a gente pode contribuir. Então, isso é um mito. a gente pode abrir um próprio negócio com qualquer idade. Tem um exemplo que eu dei agora no artigo que eu escrevi de um profissional que tem 65 anos, foi demitido, criou um empreendimento virtual e está fazendo consultoria também. Então, olha, esses exemplos são multiplicadores. A gente precisa ter eles e estar sempre se inspirando neles. E o que esse profissional precisa fazer para se reinventar? Claro, se ele vai abrir um negócio próprio, precisa primeiro ter conhecimento técnico sobre aquilo. Como é que eu vou abrir? E aí é bom até ilimitificar um pouco também esse mito do empreendedorismo. Um médico é um empreendedor. Se ele está abrindo um consultório, por exemplo, ele tem que fazer o trabalho técnico dele, independente da especialidade que ele tenha, ele tem que administrar um consultório que tenha uma secretária, que tenha profissionais lá, ou seja, administrar gente, ele tem que administrar o financeiro, ele tem que administrar o lado contado dele, o marketing. Tudo isso aqui, o que é? É um empreendimento. Então, primeiro, a gente precisa administrar isso. Segundo, na hora que ele quer criar um empreendimento ou se recolocar no mercado inteiro, mais de, sei lá, 35, 40, 45 anos, 50, ou a idade que for, ele precisa primeiro ter uma vontade genuína, ou seja, ter o aprendizado contínuo, saber tecnicamente como é que funciona aquilo e, por outro lado, também ter esse relacionamento network, que é fundamental. E, acima de tudo, marca profissional fortalecida. Por isso, quando a gente fala nesses três temas, a gente está falando, acima de tudo, de uma projeção daquele profissional perante o mercado. Não basta apenas você conhecer, você tem que interagir com os outros, você tem que ter um relacionamento assertivo. Não é só você chegar e falar, eu quero um emprego agora. como é assim que eu emprego agora? Eu nunca falei com esse cara. Ou falei há dois anos atrás com esse cara. Ou nem sei quem é ele. Então, todos os dias, você tem que ir fortalecendo a tua marca. E como é que faz isso? Uma das dicas que eu considero mais eficientes é exatamente o LinkedIn. E por que o LinkedIn? Porque o LinkedIn é a maior rede profissional que nós temos no mundo. No mundo, são quase 800 milhões de profissionais conectados no LinkedIn. O LinkedIn não é só uma rede social, uma rede profissional. Daí está toda a diferença. No Brasil, são mais de 51 milhões de usuários no LinkedIn, que significa metade da população economicamente ativa no Brasil. Ou seja, você pode encontrar quem você quiser no LinkedIn. Se a pessoa não estiver lá, é porque não vale a pena você contactar ela, porque não é um profissional de referência, porque todos os profissionais de referência deveriam, pelo menos, estar lá no LinkedIn. E quando a gente pega a lista de... Eu sou o LinkedIn top voice, ou seja, eu fui nomeado pela rede. Sou o LinkedIn, criei um tortaamento entre os principais conteudistas do LinkedIn no mundo. Mas vamos pegar a conta pelos profissionais que são mais seguidos, ou seja, de maneira espontânea, não nomeada, mas espontânea, e os outros seguem. Todos eles têm acima de 50 anos, começando com o Ricardo Amorim, que é o primeiro que tem mais de 2 milhões e 500 seguidores na rede. E se pegar lá Luísa Trajano, Adriano Diniz, olha, tanta gente bacana, Max Geringer, tanta gente, o Sofistete, tanta gente bacana, tirando o Ricardo Amorim, todos os outros têm acima de 60, 70 anos. E por que eu estou seguindo essa turma toda? Pelo respeito, pela credibilidade, pelo conteúdo que eles transmitem, pela experiência dele, pelos postos, porque é espontâneo isso. Ninguém me obriga a seguir eles. Então, esse pegar a lista lá é incrível como a gente segue esse profissional. Então, ter uma presença marcante no LinkedIn é um tema fundamental. Eu faço muitas mentorias, faço duas, três mentorias por dia com grandes executivos de grandes empregos. E aí, tem alguns exemplos que são muito interessantes, que o LinkedIn, acima de tudo, a gente fala de autoestima e autoconhecimento. Quando a gente vai construir um perfil, a gente fala muito sobre isso. o primeiro profissional precisa se conhecer e, segundo, transmitir aquilo através do perfil. É interessante que quando eu estava conversando com um profissional que trabalha em uma grande empresa, inclusive de Telecom, que eu estava citando antes, os principais executivos lá daquela empresa, e ele começa a conversar mais ou menos nesse tipo. Olha, eu tenho 53 anos, não sei o que eu vou fazer na minha vida, estou muito desanimado aqui dentro, eu lidero aqui uma equipe de nove, dos 20 profissionais que eu mais reconheço como bacanas no mercado, mas eu estou meio desanimado. Eu falei, para, chega, vamos voltar à nossa realidade aqui. Primeiro, você trabalha em uma grande empresa que todo mundo queria estar no seu lugar. Segundo, você é líder, você trabalha, lidera uma equipe de nove, dos 20 principais profissionais. Terceiro, você tem 53 anos que está na metade da sua vida, então começa a perceber isso também. Quarto, eu tenho um tempo que diz, você vai falar quatro idiomas. então você está desanimado por quê? Eu posso tentar entender que desânimo é esse? E aí ele começou a brincar, começou a falar lá no inglês, italiano, não vai ter mais nada, e aí ele começa a descontrair e começa a se entender. E a partir daquele momento a gente começa a preparar o perfil dele, o perfil para representar rigorosamente quem ele é, quem ele foi e quem ele quer ser. Por isso o LinkedIn é tão poderoso, porque você pode colocar prêmios que você recebeu, o MBA que ele tinha, após que ele tinha, estavam escondidas lá no final do perfil, ninguém estava enxergando aquilo, então tem que traduzir aquele perfil, entrar naquele perfil e falar, uau, eu quero contratar esse cara. Segundo ponto, é exatamente o network e o relacionamento com as pessoas, você pode contactar no LinkedIn quem você quiser. Há técnicas para isso, mas de maneira orgânica e natural. E o terceiro ponto, que muita gente fica assustada com isso, é a postagem, se você é no feed, seja através de artigos. Mas esse terceiro ponto é fundamental, eu diria até imprescindível, para o fortalecimento da marca profissional, pode-se dizer o que você tem para agregar no mercado. Só que são etapas, quando eu faço a mentoria eu divido isso em etapas. Não adianta a gente pegar o terceiro e o segundo ponto, se o primeiro que eu tenho que não tiver, claro, assertivo, porque ele não vai te representar, você vai estar mobilizando o algoritmo, mas ele não vai estar percebendo quem você é de fato. Então, se esse profissional começar a perceber a importância do LinkedIn, começar a se valorizar, começar a entender o que ele pode conseguir no mercado, com certeza esse profissional ou vai abrir um negócio próprio e vai ter muito sucesso com isso, ou vai se juntar a uma startup, por exemplo, que também pode ter muito sucesso, ou vai ser buscado por algum headunter e pode ser colocado no mercado também. Muito bem, que aula, hein? Que aula, Maura. Eu trabalhei muito tempo com redes sociais fora do LinkedIn, então eu trabalhava com Facebook e Instagram. E quando eu entrei no LinkedIn, eu entrei com duas pessoas só. Eu sempre faço piada, era minha mãe e meu pai que me seguiam no LinkedIn. E a gente realmente vê essa facilidade de se conectar com pessoas que você nem imagina que você poderia conversar com elas. E claro, tem que ter uma estratégia, eu acho que você tem que ser humano e sincero ao se conectar com as pessoas no LinkedIn. mas é muito fácil comparado a outras redes sociais. Porque, por exemplo, se você for pegar, vamos supor aqui, um Caeto Maia, que é uma das celebridades do mundo corporativo, é quase impossível você falar com ele no Instagram da vida, mas no LinkedIn é muito mais fácil. E se você traz alguma coisa que realmente seja interessante para ele, ele vai te dar atenção ou no mínimo vai te passar para a assessoria de imprensa dele ou uma assessoria que ajude ele naquele setor e pode rolar negócios ali. Então, o LinkedIn é uma rede poderosíssima, como você disse, que aula, viu, Maura? Agora, eu queria te perguntar que mais te motiva a trabalhar na Hub 40, que é a sua consultoria empresarial focada em pessoas com mais de 40 anos. Eu só pegando o teu gancho do LinkedIn, eu sempre tenho uma frase que eu falo que no LinkedIn, na vida como um todo, a gente não deve se vender, a gente deve ser comprado. Então, esse processo todo que eu mencionei tem que ser gradativo. Não é de uma hora para outra que você vai deixar, né, Cleiton, de ter, sei lá, tua mãe e tua... Você vai ter dois, dois curtidos um dia. No outro dia vai ter três. E se isso estiver evoluindo, você pode ter dez no outro dia. E aí você vai perceber se aquela primeira foi interessante ou foi a segunda. E aí você vai começando a agregar valor, vai entendendo. Mas o mais importante antes de mobilizar através de conteúdo é você se relacionar com os outros. Isso faz uma total diferença. Através de uma linha, duas linhas, você pode fazer a total diferença e falar com muito mais gente. Muito mais do que esses dois, três que você está impactando através da tua aplicação porque o algoritmo ainda não entendeu quem você é na rede. Ele vai entender isso gradativamente. Você pode interagir de outras formas no LinkedIn. E aí, separando o LinkedIn de outra gente, as outras redes são sociais sociais e para a venda. O Instagram, por exemplo, tem muita venda pelo Instagram. E no LinkedIn, não. Você não pode vender lá porque se você vender alguma coisa lá, você está indo contra exatamente o objetivo da rede, que não é vender. Imagina se eu vou colocar um produto lá. Eu recebo esse produto inbox e na mesma hora eu bloqueio lá a pessoa porque não tem a menor condição de eu quero vender inbox para mim através do LinkedIn. Então, é a utilização errada dessa rede. A tua pergunta agora eu só me relembro agora que aí já esqueci, já foi falar outra coisa. Imagina, Mauro. Seria o seguinte, qual, o que na verdade mais te motiva a trabalhar na Hub 40? Perfeito. Eu acho que a principal motivação é ver o resultado desse trabalho. Seja em termos pessoais, profissionais, com aqueles que a gente impacta, eu tenho depoimentos que são inacreditáveis, que são incríveis quando a gente recebe um feedback. Se vocês entrarem no meu perfil no LinkedIn, lá tem alguns depoimentos que tem as recomendações lá embaixo e tem alguns profissionais que falam o seguinte, que às vezes a mentoria, profissional 40 a mais, fala que a mentoria comigo valeu mais do que aulas de pós-graduação. Então, se vê em depoimentos ou em comentários dentro do LinkedIn, quanto impacto que a gente pode causar. Na realidade, eu não estou falando de mim só não, eu estou falando de a gente como todo. Antigamente, eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo no Citibank, de endomarketing, não no Citibank, então eu sempre procurei engajar, mobilizar, inspirar os profissionais do banco, depois fora dele e por aí vai. Olha, o quanto é rico isso, naquela época, os veículos de comunicação, e olha que eu trabalhei em vários deles impressos ainda, com máquina de escrever manual, olha, tenho 53 anos, só para deixar claro, eu nasci no ano que não terminou, tá, em 68. Então, naquela época, a gente só tinha uma via, era uma via, era um monólogo, você publicava e pronto, você não tinha o outro lado. Televisão, a mesma coisa, a gente tinha quatro canais de televisão, sendo que um era 90% da audiência, outra vez, era uma voz única. Hoje em dia, todos nós, ou seja, nós quatro e mais de todo mundo que está nos assistindo, é uma mídia. Na realidade, não somos uma mídia, somos várias mídias. Por quê? Porque temos uma conta no Facebook, tem uma conta no Instagram, tem uma conta no LinkedIn, tem uma conta no WhatsApp, com um cento e poucos pessoal, nós influenciamos, amos as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos o poder na nossa mão. Então, quando a gente começa a perceber isso, a nossa voz, hoje, poderosa, a gente começa a utilizar essas redes de maneira mais assertiva. Então, para mim, é uma satisfação imensa, por um lado, estar tentando mobilizar esses profissionais e pelo retorno, a gente, é espetacular esse, quanto que a gente consegue impactar. por outro lado, as empresas começaram a perceber de dois, três anos para cá, quando a gente lançou o RDA há dois anos e pouco, exatamente esse movimento. Foi por isso, exatamente, que eu fui o primeiro, até agora, o único, 40 a mais eleito, LinkedIn Top Voice, não pela idade, não sei se tem algum mais velho do que eu, mas é mais pelo foco que eu estava dando para a diversidade etária, nesse foco, então foi o primeiro, o próprio LinkedIn, eu acabei de fazer uma live agora no LinkedIn, olha aí, 70 a mais com a tecnologia e com o Luiz Atrajano para colaboradores do LinkedIn, ou seja, olha o que isso está trazendo, então, LinkedIn, socorrer isso de vários veículos, a gente faz o Hub, faz vários outros projetos também, dentro das empresas, ou seja, a mídia começou a perceber isso, por isso está dando espaço para a gente, e por outro lado, as empresas começaram a se mobilizar, para ter uma ideia, a gente fez agora recentemente o guia geracional com a TIM, o que significa isso? Que é a primeira vez que a TIM se mobilizou para fazer o guia geracional, antes eu tinha o guia de outras diversidades, o que é perfeitamente válido, e ano passado, agora a gente fez o guia geracional, junto com ela, o Hub 40 a mais com a TIM, o que significa isso? Que agora, assim como a TIM, outras estão percebendo isso, outras estão lançando projetos, então, isso é irreversível, não tem como voltar atrás, pelo contrário, esse movimento vai crescendo cada vez mais, e quando a gente vê o sorriso, vê aquele profissional se reinventando, vendo aquele profissional se mobilizando, vendo o sorriso dele, e aquelas empresas também participando e começando a ter ações efetivas, caramba, isso não tem preço, não tem como, isso para a gente é extremamente gratificante. Mauro, você faz tantas consultorias, mentorias e palestras, né, aí, ao longo da tua carreira, principalmente agora com o Hub 40, queria saber quais são as maiores dores e os maiores desafios do mercado, e eu já queria emendar uma outra pergunta, já que você se encaixa, né, nessa fatia, vamos dizer assim, quais foram os seus maiores desafios até aqui, o que que te trouxe até aqui? Os desafios a gente tem que superar todos os dias, tem que ter resiliência para aprender todos os dias, na hora que a gente se coloca como aprendiz da vida, né, a gente consegue, pelo menos, tentar superar esse desafio, vou dar um exemplo concreto, a tecnologia é um desafio para todos nós, e eu falo todos nós de todas as idades, não é claro que o jovem pode ter, nasceu nesse meio, aquela coisa, não é de, daqui a pouco vem um chip, hoje, e como é que vai ficar esse jovem que vai envelhecer daqui a algum tempo, como é que ele vai ser, vai aprender com aquele chip, vai aprender com a inteligência artificial, vai aprender com o metaverso, acho que ninguém entendeu muito o que é o metaverso, né, como é que vai ter a diversidade no metaverso, eu estou criando o próprio avatar, que tipo de avatar vai ser esse, que eu vou inserir dentro do metaverso, vai ser um avatar real, vai ser um avatar idealizado, vai ser que tipo de avatar, então, isso tudo faz parte de um contexto novo que é um desafiador para todo mundo, a gente viveu no mundo sem internet, que eu falei, né, então, a gente teve que se reinventar, eu, por exemplo, eu, você mencionou, feito o Instagram, o Facebook, tal, eu não dou muita vez para essa gente, eu, particularmente, não posso estar absorvendo detalhadamente como funciona cada um, meu foco foi o LinkedIn, né, então, eu, não, como eu gostaria, eu tenho como estar lá no Instagram, eu tenho, mas nem entro, praticamente lá, né, porque não é, ou a gente vai focar em alguma coisa que seja mais interessante para a gente, nosso dia a dia do trabalho, nosso dia profissional, nosso dia a dia que tem mais vontade, o conhecimento, o interesse naquele ponto, ou se a gente quiser abraçar um mundo também não vai conseguir, porque a tecnologia muda a cada momento, não é nem a cada dia, a cada momento, então, a gente vai tentar absorver o máximo possível, eu tenho na minha tela aqui, vocês não conseguem ver, o que tem de aba aberta aqui para eu poder ler, o que tem de coisa para eu responder, é uma coisa absurda, como é que eu vou ainda ficar vendo tragédias, por exemplo, que a mídia tradicional coloca, eu não estou preocupado com tragédia, eu me livre, é claro, que eu tenho que saber um todo, saber de forma mais macro, mas eu não vou ficar em termos de detalhamento se a gente começar a abrir lá, vai ter, um vai atacar o outro que vai não sei o que, depois o outro vai trazer, pelo amor de Deus, agora, se a gente pode ajudar, por exemplo, Petrópolis, como está com problema, eu vou lançar agora uma campanha exatamente para ajudar os empreendedores de Petrópolis, aí sim, uma coisa focada em Petrópolis, agora eu não posso resolver o problema da Ucrânia, com a Rússia, não dá, então, eu não preciso entrar em detalhes, não depende de mim, aquela gotinha no oceano em Petrópolis, pode ser que eu consiga fazer, eu também sou conselheiro da situação comercial do Rio de Janeiro, então, de repente, através da situação, a gente tem mais força e cada um com a sua gotinha traz o oceano para Petrópolis e tem que ajudar, mas é uma coisa que é viável para a gente, cada um fazendo a sua parte, perfeito, na Ucrânia não tem como mexer nada, não tem como falar nada, então, não adianta eu ficar me envolvendo com o crânio o dia inteiro, isso não vai trazer lugar nenhum nem para mim, nem para a Ucrânia, nem para a Rússia, nem para lugar nenhum, então, é o foco, inclusive, voltando um pouquinho para o LinkedIn, eu tenho duas palavras somáticas no LinkedIn, foco, que posicionamento você quer ter no LinkedIn, tem outro segredinho, porque não adianta a gente ficar apostando sobre tudo e todos, um dia BBB, outro dia não sei o que, política e tal, isso aqui não é espaço para o LinkedIn, tem um posicionamento, e outro segredinho, outra palavra mágica, que é disciplina, a gente tem que entrar todos os dias no LinkedIn, 15 minutos por dia, meia hora, o que for, mas todos os dias no LinkedIn, se não for dessa forma, melhor não ter o LinkedIn, porque se for entrar hoje para depois entrar daqui a algum ano, o que você está fazendo no LinkedIn? Então, não adianta isso, o que você vai colocar daqui em 15 minutos? Vai respondendo as mensagens, vai comentando post, vai fazendo uma autorização do teu perfil, o que você tem em 15 minutos para fazer? muita coisa, que isso vai virar meia hora, rapidamente, na hora que você começar a se envolver com essa rede, então a percepção disso é fundamental também. Poxa, a gente está chegando ao final desse Insider Cast, vamos falar um A, aqui todo mundo, porque foi um grande episódio, não é? Um, dois, três e... Porque o Mauro aqui trouxe tanto conteúdo de valor para a gente, a gente aprendeu tanto com o Mauro que eu espero que os Insiders tenham aprendido com a gente junto aqui, mas a gente não vai deixar o Mauro ir embora sem deixar um recado final, e esse recado final a gente vai fazer em forma de pergunta, o que vocês acham, Cleito Embarco? Vamos fazer uma pergunta para o Mauro? Bora! se você pudesse, Mauro, deixar um único conselho para o seu melhor amigo do mundo corporativo, qual seria? Difícil a pergunta, Mauro? Não é fácil para você, né, Mauro? Falar para um líder do mundo corporativo, que recado seria esse? Isso, qual o seu melhor amigo lá, aquela dica quente, sabe, que você quase não vê ninguém colocando, ninguém postando no LinkedIn, que dica que você daria para esse amigo? Eu acho que a reinvenção profissional, e eu falo isso de uma forma mais genérica possível, é fundamental. Quando eu falo de reinvenção, a gente tem pesquisa que demonstra que a gente vai se reinventar ao longo da vida profissional umas cinco, seis vezes, ao longo da carreira, né? E por que não? A gente precisa se reinventar todos os dias, se vocês olharem o que eu já fiz ao longo da vida, como eu entrei como jornalista, depois fui para marketing, depois fui para chatbot, que eu comecei a fazer, depois fui para embalde marketing, fui para biografia, quanta coisa, eu sou sócio fundador do RF News, que eu vou voltar para a comunidade judaica e inovação, ecossistema empreendedor, tanta coisa, estou abraçando, cada vez que eu coloco alguma coisa no decadinho, eu falo assim, meu Deus, mais espaço para alguma coisa, por quê? Porque a gente tem que encontrar tempo, além disso, a gente faz trabalho voluntário também, em alguns e tudo. Olha, quanto mais, menos tempo a gente tem, mais tempo a gente arranja, entendeu? De alguma forma. Então, se a gente conseguir ter essa ânsia de entender esse mundo, essa ânsia de viver em sua plenitude e estar se reinventando através do aprendizado constante, da interação, da integração, da mobilização, eu acho que esse é o nosso grande desafio diário. E as empresas precisam também perceber isso, que as empresas que não se renovaram, elas ficaram para trás, em todos os sentidos. Eu até, só para ilustrar rapidamente, tem um exemplo que eu gosto muito, que é, sabe aquele copo, que a gente fala quando a gente recebe o copo, que aquele copo está cheio, está vazio, não é aquele negócio todo. Eu costumo falar o seguinte, que o mais importante do que ter, do que começar uma discussão que não vale lugar nenhum, se o copo está cheio, está vazio, o mais importante para mim é que a gente tem o copo. E a gente vai colocar dentro daquele copo o que a gente quiser e quando a gente quiser. Então, eu posso colocar hoje água, amanhã uísque, depois cerveja, depois vinho, eu posso colocar o que eu quiser. Ou posso deixar o copo vazio naquele momento também. O mais importante é entender que eu tenho aquele copo e o copo é meu. E sou eu, o protagonista, o dono daquele copo. Então, se a gente perceber isso, a gente vai estar realmente vivendo da forma que eu acho que a gente vai poder impactar o mesmo. Poxa, que legal, Mauro. Que mensagem. Mauro, antes de ir embora também, eu queria te pedir se você for possível deixar as suas redes sociais. como é que os insiders podem te encontrar no LinkedIn? No LinkedIn está no meu nome. O meu nome está meio complicado, então até é fácil de encontrar. É por isso mesmo. É no meu nome, nome e sobrenome, colocando lá, eu acho que é sempre tranquilo me encontrar. Nas outras redes, também, mesma coisa, meu nome também. só que as outras redes, como eu falei, eu quase não frequento. Então, o LinkedIn é mais fácil para interagir, para trocar e eu respondo, procuro responder pelo menos todas as mensagens que estão lá. Posso demorar um pouquinho, mas a pessoa vai ter resposta com certeza. Perfeito, Mauro. Obrigado, Mauro, pela sua participação. Foi muito legal esse bate-papo, aprendi muito com você. Obrigado, Insiders, obrigado, Bá, obrigado, Fábio. E eu acho que, como insight final, até escrevi uma frase aqui durante o nosso bate-papo, que é o seguinte, não julgue o livro pela capa. Se tratando de livros, quando a gente lembra dos clássicos literários, nós sempre nos referimos a livros com séculos e séculos que foram provados e testados ao longo desses séculos e séculos. Então, os clássicos, assim como as pessoas, são coisas que já foram provadas. Então, também não julgue as pessoas pela idade. A experiência de uma pessoa mais 50 não tem preço. E essas pessoas que têm mais de 50 anos ainda têm muito a oferecer às empresas e à sociedade. Então, eu acho que o etarismo tem que acabar, porque a sociedade se renova constantemente e, através dessa renovação, a gente ainda assim precisa das pessoas que têm mais experiência. É impossível você jogar fora 50 anos de vida de uma pessoa achando que só porque você tem 20 anos você sabe de tudo. Eu acho que os jovens, e eu já fui um jovem assim, que pensava que sabia de tudo. Mas quanto mais eu convivo com as pessoas mais velhas, mais eu entendo que essas pessoas têm a colaborar comigo. Então, Mauro, muito obrigado. E, pá, é com você. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Mauro. Obrigada, Insiders. Eu acho que, para mim, ficou uma outra palavra que rima com idade, que a gente não falou aqui, e que traz um pouco de tudo que a gente vive na vida, de todas as experiências que a gente pode ter, que é felicidade. felicidade. O que faz a gente feliz e o que constrói a nossa vida? O que construiu a nossa carreira? E como as pessoas podem usufruir disso profissionalmente, pessoalmente? O episódio do Mauro me lembrou muito a história do Coronel Sanders. Ele mencionou algumas marcas aqui, famosas. Essa história do Coronel é super famosa, de quantas vezes ele quebrou e no auge dos 70 anos, como o Mauro falou, que não era comum décadas atrás alguém com 70 anos empreender, chegou onde chegou. O KFC hoje é uma das maiores redes de fast food franquia do mundo vindas de alguém que não desistiu, que não colocou o etarismo à frente e acima de qualquer coisa e não se deixou abater pelos fracassos. Eu acho que ele é um grande exemplo, um grande resumo desse episódio de hoje. Então, eu queria deixar a dica aqui para quem ainda não conhece, acho difícil não conhecer, mas dá uma pesquisada nessa história. Queria mais uma vez agradecer ao Mauro, agradecer a vocês, insiders, que aprendem tanto aqui com a gente e que contribuem com a gente, trocam tanto com a gente e a ele, o pai das pautas que se despede nos voos das asas dos pombos, Fábio Oliveira. A gente se encontra num próximo InsiderCast. Poxa, obrigado, muito bem lembrado essa história do Coronel Sanders. A gente tem um exemplo nacional do Abílio Diniz também, que é um executivo que está sempre se reinventando e com base nisso ficou meu grande insight aqui desse papo com o Mauro, maravilhoso papo com o Mauro, que é o aprendizado constante. A gente tem mania de achar que a gente não consegue aprender alguma coisa nova, mas todo mundo consegue e uma coisa é certa, o Cleiton, fazendo uma conexão com o Cleiton falou, o conhecimento está disperso na sociedade. Cada de vídeo tem um conhecimento diferente, então a gente nunca sabe de nada, a gente sabe só uma parcela ínfima de todas as coisas. Então, a gente tem que quebrar essa barreira da nossa limitação por aprendizado constante, que isso vai nos abrir portas e também saber que a gente nunca vai saber de nada, a gente sabe muito pouco que o conhecimento está disperso na sociedade. Poxa, adorei bater esse papo com a Baca, com o Cleiton, com o Mauro e com você, Insider. Se você gostou desse episódio, segue a gente lá nas redes, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está nas plataformas de áudio, segue a gente lá e quiser mandar o teu recado, a gente tem um e-mail de contato, que é o contato arroba insidercom.com.br. Por lá você pode mandar também as suas críticas, mandar a sua contribuição para o canal, pode falar, desculpa, está errado, o contato agora é outro, é contato arroba insidercast.com.br. Boa, a gente passou quase 200 episódios falando contato arroba insidercom, mas na verdade é contato arroba insidercast.com.br. É bom que a gente grava mais aqui no episódio, obrigado, Bá. Então você pode mandar sua contribuição nesse e-mail via Pix, também a gente pode fazer o podcast da sua empresa, a gente tem como patrocinador aqui a Insidercast Produções e a gente pode fazer o podcast da sua empresa, então pode mandar um e-mail para a gente lá. A gente vai ficando por aqui nesse Insidercast e a gente se vê no próximo episódio, porque eu fui!